Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou trazer alguns looks, tá? Tá um pouquinho modificado, eu no quadro no provador com o Gabi, mas eu mudei um pouquinho, eu tô dando o curso de automaquiagem, então tá um pouquinho corrido o meu tempo, pra mim ficou mais fácil tirar as fotos aqui em casa. A loja de hoje que tá participando é a Farofa Chique, é aqui da minha cidade de Pirajuí, é um pouquinho, só é uma amostrinha das novidades que estão chegando lá da coleção nova, e eu espero muito que vocês gostem, tá incrível a coleção, tô apaixonada, e se você que é lojista tem interesse de participar do quadro, eu vou deixar o meu Insta e meu Facebook aqui, é só entrar em contato e a gente combina, tá bom? Um beijo, fiquem ligadinhas, tem muita roupa linda, vocês vão amar. Gente, esse macacão é super clássico, aqui ele tem um decote bem generoso, ele veste super bem, continua nessa pegada de tendência da Pantacor, não é segredo pra ninguém, foi uma modinha que veio com tudo, e as brasileiras gostaram bastante, eu tô usando com escarpão nude, que eu acho que dá uma alongada, porque eu não sou tão alta assim, então escarpão nude ou uma sandália nude acaba dando uma alongada aí, pra esse comprimento no Pantacor. Ele é em tecido e veste super bem, é um classicão, né? aqui você coloca os acessórios e tá pronto pra qualquer festa mais formal. Tchau! 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 Tchau. Meninas, agora olhem esse escandalô. Animal Grinch. Olha que show essa bomba. A calça vestiu super bem, super acenturada. Esse tom de verde ficou muito lindo com a estampa de onça. Amei, achei que ficou incrível. Veste super bem, tem o punho na perna. É outro look totalmente despojado, que você pode tanto usar com salto ou com um tênis. Aí vai do gosto da pessoa. Mas ele é incrível, a qualidade é perfeita, ele é da química. Veste super bem, o tecido é muito encorpado. Não tem como não se apaixonar. Tá lindo. Meninas, olhem esse vestido. Com essa tendência de bolsinho, que remete muito ao militarismo. Ele é num linho da marca Maria Poire. Maravilhoso, bem a cara do verão. Lembrando que essa cor aqui é uma das tendências do verão 2020. Vai estar super em alta. E esse vestido vocês conseguem usar com a sandália ou com um tênis. Maravilhoso, aí depende do estilo que você prefere usar. E a ocasião também. Mas ele é lindo, ele veste super bem. Incrível. Gente, sem comentários. Laranja vai estar super em alta no verão 2020. Super tendência. É uma cor que tem muito a ver com o nosso verão brasileiro. É uma cor que dá energia, que ilumina. Eu sou suspeita. Acho uma cor que contagia. Eu tô apaixonada porque eu sou louca em macacão conjunto ou vestido. E macacão eu tava procurando desde o inverno alguma peça que tivesse esses bolsos. Que fosse uma pegadinha mais pesada, que desse pra brincar um pouco no estilo. E ele tá maravilhoso. Achei que ele dá uma super alongada. Ele também é da Química. Esse cinto, que é uma pegada retrô, que também tá super em alta. Anos 80 e 90. São aí super chamados para o verão de 2020. Vão estar super em alta, mais do que nunca. Nos acessórios também. Por isso que ele vem com esse cinto que remete a essas décadas. Então é super interessante apostar nessas roupas que já vem com acessório. Você consegue jogar até em outras roupas e multiplicar o seu guarda-roupa. Para vocês que gostam de brilho, que é bem o meu caso, tem esse vestido, ó. Bem basiquinho. Vou mostrar para vocês um outro espelho. lindo, veste super bem. Eu acho que ele é da Química também. Se não for, eu gravo depois um videozinho corrigindo, tá? Mas ele tá perfeito, tá maravilhoso. São mini strass, ó, negro. Tá perfeito, gente. Que vestido chiquérrimo. O fato dele ser midi também, né? Fica bem mais fino. Olha o brilho disso, ó. Meu Deus. Eu sou apaixonada por brilho, gente. Chocada. Sempre chocada. Essas peças que eu mostrei no vídeo de hoje são da Farofa Chique. É daqui da minha cidade de Pirajuí. Se vocês gostaram das peças, se vocês gostam de Química, de Maria Poá, dá um pulinho lá. Tá incrível a coleção. Essas peças aqui, elas me mandaram mais algumas, mas eu não consegui gravar todas. Tá tarde ainda. Tá tarde agora. E eu não vou conseguir postar as outras. Mas eu espero que vocês gostem. Gente, essas peças são da loja Farofa Chique, aqui de Pirajuí. Eu espero que vocês tenham gostado. É só algumas peças que ela me mandou, que são mais a minha cara, mais o meu perfil. Mas chegou muita novidade linda lá na loja. Dá um pulinho, chama no perfil e aproveita que a coleção tá incrível. O final de ano tá chegando e a gente tem bastante evento aí pro final do ano. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seus comentários aqui, tá? Fiquem com Deus. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. E aí E aí a ?